Hoje eu separei pra vocês os melhores portáteis com promoções excelentes no site da Shopee Fala pessoal, beleza? Aqui é o Luquita, seja bem-vindo ao Pocket Hype Chegou o final de semana e com ele as melhores promoções aqui do canal Separei pra vocês vários portáteis com preço muito bom no site da Shopee Antes da gente dar aquela olhadinha marota na lista Eu vou pedir pra você já deixar aquele joinha pra fortalecer aqui o canal E se inscrever caso você não tenha se inscrevido ainda Caso você curta bastante aqui o nosso conteúdo, considere se tornar um membro Bem, sem mais delongas, bora conferir a lista que eu separei pra vocês Com os melhores portáteis e os melhores preços no site da Shopee O primeiro portáteis que eu separei aqui pra vocês é o Poki de X39 Que tá com preço campeão R$215,00 esse aparelhinho que vai rodar desde NES até jogos de PS1 Tem muito vídeo do X39 aqui no canal É um ótimo custo-benefício Tela de 4.3 polegadas Tem como ligar dois controles e também dá pra ligar ele na TV O aparelhinho vai rodar desde NES até jogos de PS1 Aqui a gente consegue ver todos os emuladores que ele vai rodar CPS, FBA, NES, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Neo Geo, Mega Drive Playstation 1 e ele roda muito bem jogos de Playstation 1 E também Super Nintendo A bateria desse camarada é de 2.500 mAh Ora, eu vou deixar o link desse camaradinha e de todos os outros que eu tô mostrando nesse vídeo Aqui na descrição O segundo portátil que eu separei aqui pra vocês Também vai rodar desde NES até jogos de PS1 Esse é o Poki de Q20 Mini Que também tem muito conteúdo dele aqui no canal Caso você não conheça o portátil Antes de comprar, dá uma olhada nos nossos vídeos Pra você decidir se vale a pena ou não tá adquirindo esse camaradinha aqui Ele tem o mesmo hardware do Poki de V90 Então ele vai rodar desde NES até jogos mais leves de PS1 E ele tá saindo a 168 A versão mais básica, tá? Se você optar pela versão de 64 GB Ele vai sair a 185 Eu acredito que por 20 reais vale a pena Tá pegando a versão de 64 GB É um aparelhinho muito bonitinho, tem duas cores disponíveis Sendo o laranja e o vermelho Aqui a gente consegue ver tudo que ele roda É um ótimo aparelho pra quem não quer gastar muito E ter um portátilzinho que vai rodar muita coisa E fácil de transportar Ele cabe certinho no bolso Ele tem mais ou menos o tamanho de um cartão de crédito Então vai dar pra você levar ele pra todo lugar Agora eu trago pra vocês o Q90 Um portátilzinho bem conhecido Que também tem um hardware igual ao aparelho que eu mostrei agora O Q20 Mini Esse camaradinho aqui, ele já tem uma tela maior E ele custa 176 reais Isso mesmo, o preço dele tá campeão Tem duas cores disponíveis Sendo o azul e o transparente Esse camarada aqui, ele vai rodar também Desde NES até jogos mais leves de PS1 É um camaradinho aqui, quem tem gosta muito Ele já é velho de guerra, né? E velho de guerra que eu falo É que ele é muito conhecido Muita gente tem Mas se você não tem ainda o seu Q90 Chegou a hora Esse camaradinho, ele sempre tá custando mais de 200 reais Chega aí na faixa de 250 E agora ele tá saindo a 176 reais Como eu disse, o link desse camaradinho também vai tá aqui na descrição E caso você tenha comprado esse portátil Ou qualquer outro que eu tô mostrando aqui Deixa nos comentários pra gente Agora eu trago pra vocês o X70 Um aparelho aí que muita, 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 muita gente tá pedindo pra trazer aqui no canal Eu tô vendo se eu consigo trazer um aqui pra que a gente possa tá fazendo review Ele tem um hardware parecido com o do X39 E ele tá saindo a 271 Então ele vai rodar desde NES até jogos de PS1 E o preço dele tá demais Menos de 300 reais Um portátil com uma tela de 7 polegadas Que você vai conseguir rodar bem Até jogos de PS1 Então aqui a gente consegue ver, ó, que dá pra ligar dois controles E dá pra ligar ele na TV também E caso você queira parcelar Dá pra parcelar esse camaradinho em até 12 vezes sem juros O frete pro Brasil é grátis Agora eu trago pra vocês o primeiro Umbernic aqui da lista Que é o Umbernic RG350 Um ótimo portátil que também tem conteúdo aqui no canal Um bom acabamento E ele vai rodar perfeitamente até jogos de PS1 A emulação desse camarada Ela é um pouco superior a de todos os outros portáteis que eu já mostrei até então Você vai conseguir, por exemplo, rodar super bem jogos de Super Nintendo com chip especial Ele não tem nenhum tipo de problema no som Algo que acontece um pouquinho no portátil X39 E provavelmente no X70 Mas o X70, como eu ainda não testei Não posso estar afirmando Só acredito que possa vir a acontecer esse problema no som do X70 Porque o hardware e o software é parecido com o do X39 Bem, falando do RG350 Ele tá com preço muito bacana R$ 390 Como a gente consegue ver aqui A única cor que tá disponível é o preto e laranja É essa versão aqui, ó Que também é lindona E por último eu trago pra vocês o Umbernic RG351V Um aparelho top da Umbernic É o portátil mais potente dessa lista Ele vai rodar PSP, vai rodar PS1, vai rodar Nintendo 64, DS, Dreamcast Ele tá com um preço que quem acompanha o mundo dos portáteis Sabe que tá legal Porque ele sempre tá acima dos 500 E aqui, ó, R$ 466 A versão de 64 GB Caso você opte pela versão de 128 GB Aí ele vai subir pra R$ 510 Tem três cores disponíveis aqui A versão tá com um amarelo aqui Só que é o madeira O cinza E o preto Eu, particularmente, sou encantado nessa versão aqui de madeira Acho realmente muito legal Ele conta com Wi-Fi Como eu disse pra vocês Ele vai rodar bastante coisa E tem aí o acabamento padrão Umbernic E aí, o que vocês acharam das promoções dessa semana? Se interessou em algum aparelho? Se você comprou algum aparelho Deixa aqui pra mim nos comentários Se você gostou ou não gostou dos preços Também deixa um comentário aqui Pra que a gente possa continuar o bate-papo Queria agradecer a todos vocês E queria desejar um ótimo final de semana a todos vocês Deixa aquele joinha pra fortalecer Se inscreva se você é novo por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Valeu!